Música Fala galera, beleza? Aqui é o Gigola, direto do canal da Monkey News Hoje trazendo pra vocês o unboxing, a montagem dessa case aqui, cara É a case do Super Nintendo, tá muito bonita, então vamos aqui abrir a outra câmera de cima Pra vocês acompanhar o passo a passo Beleza, tamo aqui já com ela Pra vocês verem, não é da Retroflag e eu quero comparar com a caixinha que eu tenho aqui Com a do Nesp Case, você vai ver que ela é um pouquinho menor Tá vendo? Bacana Agora deixa eu tirar essa caixinha daqui, vamos abrir aqui a caixinha e fazer a montagem Eu tenho o Raspbear aqui pra gente colocar dentro, então vamos lá Vamos abrir aqui De cara já tem um... é a parte da caixa isso aqui, ó Dentro já vem o... A case, ó Vem a case, o que que vem aqui? O manualzinho 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 de duas páginas E vem uma... Uma chavinha Aí os parafusos aqui Pra você fazer a montagem Tem mais nada aqui na caixa Pra vocês verem que é o mesmo padrão, ó A case, é... A caixa é como se fosse a case, tá vendo? Bonitinho Deixa eu botar a caixinha aqui A chavinha aqui Tirar do plástico Olha aí Tem duas USB aqui na frente Uma portinha aqui, ó Duas, né? Deve ser rede USB Saídas normais aqui Cartão Ó, tem um cooler aqui, ó Bacana já vir com o cooler, hein? Ó, tem dois botões aqui Bom, vamos fazer a montagem Deixa eu dar uma olhada no manual aqui Bom, agora a gente vai Desparafusar Eu sempre tenho um imã Pequeno, tá vendo? Coloco na chavinha Pra tirar os parafusos saí Aí, o parafuso sai fácil Tá Vamos abrir aqui O cooler já tá ligado Tá Esse aqui é o hub USB, né? Tá, vamos encaixar aqui Ele vai aqui assim, né? Vou firmar Isso, ele vai aqui assim Esse vai aqui Tem mais algum outro? Ah, tem esse Esse vai aqui Tá, vamos lá Esse aqui a gente encaixa aqui Vamos colocar ele aqui Vermelho pra ponto Vamos colocar ele aqui Agora vamos parafusar, né? Pegar um peito Beleza Será que tá certo? Acho que tá certo Deixa eu colocar um dissipador aqui Vamos fechar Vamos fechar Não, fechou, né? Olha que legal Fica as portinhas aqui, ó RJ e USB Aqui as duas USB mesmo Prontal, né? Lugarzinho pro cartão Deixa eu colocar um cartão Só pra testar Ah, não Tranquilo Pra colocar e tirar o cartão Vai ser facinho E vamos testar esses botão Esses botões aqui, né? Vamos testar esses botões Vou ligar aqui o Energia Agora vamos apertar o power Aí Já ligou E o cooler tá fazendo um barulhinho Vê se vocês conseguem ouvir aí, ó Ventila um pouquinho, viu? Agora apertar o reset aqui Pra ver se funciona Desligou E ligou Bacana, né? Porra, eu gostei Bom, gostei bastante da case E Agora eu vou usar bastante ela aqui Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Já deixa um like Comenta Compartilha Nos anos da próxima Tchau 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 Tchau